E aí galera, beleza? KPZ na área, estamos de volta com o melhor elenco e hoje vamos de melhor elenco da Pro League. O que é Pro League, KPZ? Pro League é a liga belga, é a liga da Bélgica para vocês, também é uma liga que já saíram os jogadores da seleção da temporada, do time do season, TOTS para vocês, então esse time vai ter vários, quase todos são do TOTS, mas esse talvez seja o time até agora que eu fiz, que tem menos jogadores da temporada. Por quê? Vamos dar uma conferida. Então vamos lá, começando no gol, mais uma vez, sem goleiro da seleção da temporada, nós vamos de Gilet, que em português viraria Gilete, um nome meio escroto, mas tudo bem, é o melhor goleiro que tem na liga belga, não é um goleiraço, mas é um goleiro razoável, está bastante equilibrado e tudo mais, é um goleiro informe, mais ou menos, é a parte mais fraca do time, talvez com um outro detalhe que a gente vai ver. Vamos então para a outra parte que eu acho bastante fraca nesse time, não tem nenhum jogador TOTS na lateral direita, então vai ter que ser esse Van Rijn aqui, 82 de pace, 71 de defesa, 72 de physical, 67 de passe, 68 de drible, 5, 9 de chute, fraco, fraco, um bom prata, mas jogador fraco para o nível que a gente está falando aqui. Bom, vamos para a outra lateral, na outra lateral já dá um pouquinho de melhora, é o narrar, narrar aqui, também não é nenhum craque, mas já é razoavelmente melhor do que o Van Rijn ali, 84 de pace, 82 de drible, 76 de defesa, 77 de física, 75 de passe, 70 de chute, é mais ou menos, um lateralzinho razoável, mas também não vai fazer feio na sua lateral não. Agora a partir daqui a coisa melhora bastante, vários jogadores excelentes para a gente colocar no time. Vamos para a zaga, na zaga a gente vai botar aqui o, como é que fala isso, meu Deus, mbodge, mbodge, e do outro lado eu vou botar o colley, beleza. Com esses dois jogadores a gente tem aqui, 78 e 77 de pace, 85 e 88 de defesa, 89 e 92 de physical, o resto é mais ou menos, mas o que importa para o zagueiro são essas três características. Mas a gente pode botar um outro cara aqui na zaga, pelo menos na reserva, o Azare. Você fala, pô, KPZ, você escolheu esse cara aí para ficar na reserva? Aí eu falo, não, não escolhi, por que ele está na reserva? Por que ele está na reserva? Ele tem que ser no lugar desse cara aqui, ó. Ah, já lembrei por que ele está na reserva, já lembrei, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos abrir isso aqui, ó. Olha a altura dessa criança, 1,74m. 1,74m para um zagueiro, meu amigo, é muito baixo, é por isso que ele está na reserva. Então vamos voltar aqui para eu mostrar para você, aqui, ó. Ele tem 83 de pace, ganha dos dois, nem vou falar do drible, 87 de defesa, quase empata com esse, ganha desse. 84 de physical, perde para os dois, 82 de passe, massacra os dois, 82 de drible, massacra os dois. Só que, o que dá? Ele tem 1,74m, 1,74m eu não boto o zagueiro no meu time de 1,74m, nem a porrada, porque ele não vai compensar. A não ser que seja, de repente, um terceiro zagueiro, num time de 5, né, um time de 5 aqui atrás, mesmo assim eu vou refletir muito antes de botar um cara desse, baixinho desse jeito no time. Bem que eu sabia que tinha alguma razão para ter colocado esse cara na reserva. Beleza, vamos para o meio campo. No meio campo a situação também é bastante legal. Eu gosto bastante desse meio campo que, pela esquerda aqui, tem esse Tillemans. É, olha lá, só o pace dele aqui é fraquinho, mas tem 87 de chute, 82 de defesa, 80 de físico, 89 de drible, 9,1 de passe, o pace lento, mas não vai estragar esse craque não, esse cara é muito bom, muito bom jogador. Um colega dele de clube, no lado, o Dan Donker, está aqui, ó, bem melhor que o outro, craque total, 7,8 de pace, já é razoavelmente rápido, 8,7 de chute, 9,2 de passe, 8,8 de drible, 9,2 de defesa, 9,3 de físico, além de tudo é alto para cacete o Dan Donker. Belíssimo lateral, é, lateral, belíssimo meio campo. Craque, se você estiver fazendo a seleção belga aí, de repente dá para encaixar esse cara no time belga para você. Vamos para o outro lado aqui, agora com o Pozzuelo, opa, Pozzuelo, está aqui, belo meio campo também, cai um pouquinho na defesa, ganha um pouquinho mais no pace do que o Tillemans, mas tem o chute 90, passe 93, drible 92, physical 85, defesa 77, pace 72, um meio campo bastante forte, eu gosto bastante desse meio campo aqui. Então, eu acho que o time, vocês reparam como o goleiro, os laterais são fracos, mas o resto do time é bastante bom. E agora vamos para o ataque. No ataque eu vou botar um cara aqui que muita gente vai falar, meu Deus, mas é porque não tem outra opção mesmo. E o B, cacete, Bailey, olha aqui, Bailey, apesar de ser um cara prata, um cara prata bastante bom, 9,4 de pace, 7,8,4 de chute, 7,8 de passe, 8,3 de drible e não tem outra opção para botar na ponta direita. Não tem. É isso aí. Vamos para a ponta esquerda. Já na ponta esquerda, a situação é muito melhor. Esquerdo, está aqui. Olha isso, 9,9 de pace, 90 de chute, 80 de passe, 9,1 de drible e 7,5 de physical. Belíssimo ponta esquerda. O esquerdo, show de bola. Show de bola. Esse cara realmente é bem legal. E agora vamos fechar o time. Aqui a gente tem duas opções. Aqui eu meio que fiquei em dúvida. Eu optei pelo Theodor Zick. Isso aí, sei lá como é que fala esse bagulho. Não é um cara lento, mas é um cara forte pra caramba, rápido. Ele tem 84 de pace, não é rápido, mas não é lento. Não é um atacante lentão. 9,3 de chute, isso faz muita diferença. 80 de passe, 90 de physical, 83 de drible. Então, a outra opção, é uma excelente opção também, mas é um baixinho. É um baixinho. É o cubo. E o cubo, nosso japonêsinho aqui da história, só tem 88 de pace. Também não é tão mais rápido do que o Theodor Zick. Já, quanto ao chute, ele perde por 12. Ganha por 2 no passe, ganha por 4 no drible e perde por 20 no physical. Por isso, eu acabei optando pelo Theodor Zick. E esse time, meus amigos, que tá montado pra vocês aí, da Pro League, da Liga Belga, que é um timaço. Time barato. Barato pro nível. Com todos os jogadores em forma, todos não, 10 jogadores em forma, só o lateral direito que não é. Temos, é, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores da seleção da temporada. E ele tá saindo por 420 mil coins no Xbox One e 460 mil coins no Playstation. Então, é um time bastante barato. Se você for pensar, um time com essa quantidade de jogadores da temporada, com jogadores muito bons. Esse meio campo, especialmente esse meio campo, é excelente. Eu teria esse meio campo fácil no meu time. Então, tendo em vista tudo isso, vale a pena você pensar em fazer um investimento. De repente, você troca, bota um lateral, bota um Carvajal aqui, porque vai fazer, vai fazer pelo menos um pouquinho de entrosamento com esse Pozoelo aqui. De repente, bota um outro lateral aqui, desse lado também. Troca o goleiro. Mas, é um bom time, cara. É um bom time mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Não se esqueça de passar em facebook.com.br Para mandar o seu golaço para o golaço dos inscritos. Ou o seu vídeo. Se você quiser divulgar um vídeo aqui no canal, eu divulgo inteiramente grátis para você no KPZTube, nosso projeto de divulgação de vídeos da galera. E também, passe lá no nosso Twitter, no nosso Twitch. E se inscreva no canal. Nossa comunidade tá crescendo. Já passamos de 8 mil inscritos nos últimos meses. A gente subiu. Quase dobrou o número de inscritos. Muito obrigado para vocês que estão acompanhando o canal. Muito obrigado a você que vai se inscrever hoje. Então, é isso, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!